Praga Gabriel, Gabriel tá na rua e ele vai, ele tá inclusive numa loja que vende peças pra moto. O dono lá já perdeu as contas de quantas vezes o local foi furtado e o prejuízo que ele tem tomado. Gabriel, daí! Pois é, Branquinho, eu tô aqui no setor rodoviário, onde nesta madrugada essa motopeças aqui foi furtada. Eu vou mostrar pra você que tá em casa agora o que é que os criminosos fizeram com a câmera de segurança. Eles colocaram a câmera pra cima, pra evitar que essa câmera filmasse a ação deles. Mas não adiantou muito não, viu, Branquinho? Porque do outro lado da rua tem uma outra loja e essa loja também tem uma câmera que pega exatamente aqui esse ponto onde esses criminosos entraram. Agora a polícia está com essas imagens e possivelmente já está atrás desses criminosos. Vem comigo porque eu vou mostrar pra você, Branquinho, o que é que eles fizeram pra poder entrar nessa motopeças. Aqui nós estamos na parte de trás dessa loja, apenas onde os funcionários e a parte administrativa funciona. E esses funcionários entram por aqui. Era por volta de uma e meia da madrugada, quando então eles forçaram aqui essa porta de ferro, quebraram aqui a tranca e conseguiram também abrir essa outra porta de aço que fica pro lado de dentro. Com uma marreta, eles quebraram aqui o cimento e conseguiram abrir primeiro essa grade e depois essa porta. Eles entram pra cá, Branquinho, vem comigo aqui, Juscelino. E eles vão direto nos objetos mais caros, como por exemplo, nesses pneus aqui, ó. Esses pneus que estão aqui embaixo têm um valor inferior aos pneus que estão lá em cima. Só que eles furtaram os pneus que estavam lá. Foram mais pra frente, furtaram também capacetes, furtaram os mais caros. Bem aqui, ó, tinha uma caixa com 80 correntes. Essas correntes são muito caras. Eles também levaram essas correntes. Eu vou conversar aqui agora com o proprietário dessa loja, porque eu quero saber, além disso, o que mais que eles levaram. Boa noite pra você. Boa noite. Pessoal, hoje a gente teve um prejuízo aqui, cara, estimado mais ou menos 25 mil, entendeu? O pessoal levou os capacetes mais caros, entendeu? Então eles selecionaram bem o que eles queriam. Os pneus, eles levaram só pneu de moto grande, entendeu? E fora as correntes, né? Então hoje aqui, cara, no setor rodoviário, a gente está refém desses marginais, né? Hoje aqui o pessoal que mora aqui na Redondeza não tem segurança pra sair de casa. Dá nove horas, ninguém sai de casa mais. Fora os outros comerciantes, amigos, parceiros nossos aqui que já fecharam as portas. Teve um rapaz do gelo mesmo que só esse ano furtaram ele três vezes. Então o rapaz decidiu fechar as portas de vez. Então, Branquinho, tá muito difícil aqui conviver nesse setor rodoviário. A criminalidade tomou conta de vez daqui, viu? E o mais difícil, Branquinho, que aqui a gente está próximo da Secretaria de Segurança Pública, né? Onde era pra gente ter uma segurança bem maior e infelizmente isso não está acontecendo. Eles vieram aqui e ficaram quanto tempo aqui dentro da loja? Como é que foi a ação deles aqui? Eles chegaram a forçar algum cofre? O que mais eles levaram além dos pneus, das correntes e também desses capacetes? Então, até agora a gente está tentando contabilizar os prejuízos que a gente teve, né? Que a gente não conseguiu contabilizar tudo, só por baixo ali. Mas eles foram só nos itens mais caros. O cofre mesmo, eles não tentaram arrombar, eles mexeram na sala da administração, bagunçaram tudo lá em busca do dinheiro, mas não acharam. O dinheiro todo da loja fica dentro do cofre. Cara, é muito complicado, cara. Prejuízo aí de mais de 25 mil reais. Gabriel. Cara, estimado até agora, né? Porque a gente não terminou de contabilizar. Mas eu creio que vai ser bem a mais, viu? Chegar nos 40, 50 mil fácil. Sim, Brantinho. Gabriel, eu queria entender se eles têm alguma desconfiança. Se, nesse caso, foi alguém que conhece, né? Porque pelo jeito aí foi em cima do que tinha de item mais caro ali, dos itens mais caros. Ou se são, né? Na desconfiança deles, os velhos conhecidos, pebas, noias, lá da região ali da rodoviária de Campinas, da região ali do aeroviário, num pedaço da Vila São José, até ir lá pro setor rodoviário. O que que eles acham? Se é alguém mais especializado nesse tipo de furto, ou se são os pebas mesmo, os noiados, que querem trocar isso aí a troco de crack na biqueira? Então, o que o Branquinho tá perguntando é justamente se a pessoa que entrou aqui, ela tinha uma experiência, porque ela foi nos itens mais caros, ou se vocês acreditam que foi realmente os pebas, esses usuários de droga, que acabam ficando aí na rua. Cara, hoje é meio difícil de falar, né? Porque a criminalidade aqui tá muito grande, mas, cara, só de ver o que o cara levou, ele sabia o que ele queria. Então, ele foi nos itens mais caros, entendeu? Se fosse um cara que não sabesse, ele ia levar as coisas mais fúteis aí, que não teria valor, não sabe o que que tava levando mais, não. Ele foi só nos capacetes mais caros, pneus mais caros, correntes mais caros. Então, cara, é um cara profissional, ele sabia bem o que tava fazendo, e ele sabia do procedimento da loja, como que funcionava aqui. Ele não veio sozinho, né? Foram dois. Foram duas pessoas. Na câmera mesmo, de filmagem, mostra uma pessoa, mas bem no cantinho da câmera dá pra ver que são duas pessoas, entendeu? Muito difícil, cara, muito difícil. A gente paga imposto caro pra tá passando por isso daí. E não é a primeira vez, né? É a quarta, quinta vez que a gente é furtado. Muito difícil mesmo. Prejuízo. Inicalculável. A polícia já foi acionada, viu, Branquinho? Já está com essas imagens em mãos e tá tentando agora encontrar esses criminosos, identificá-los primeiro pra depois conseguir encontrá-los. Mas essa situação, ela não é apenas uma situação desse comércio. Ele falava no início que outros comércios aqui da região também são alvos desses criminosos. Inclusive, aqui do lado, em uma loja de lanchonete, foi furtada três vezes só esse ano. E uma distribuidora de gelos acabou fechando porque não conseguiu reabrir, porque a mercadoria foi toda levada, é isso? Foi toda levada, cara. O pessoal levou tudo dessa distribuidora de gelo. A única coisa que eles deixaram lá foi a máquina de gelo, porque eles não conseguiam carregar. Porque se eles conseguissem, eles iriam levar também. Infelizmente, né, nosso amigo, infelizmente, teve que fechar as portas, né? É muito difícil, cara. Hoje a gente tá vivendo, vamos, na Cracolândia, entendeu? Aqui depois da meia-noite, uma hora da manhã, cara, você pode contar nas campas, passa mais de 100, 150 usuários de droga aqui, cara. Então ficou muito difícil esse setor aqui, infelizmente, viu, Branquinho? Vou mostrar aqui, vem comigo, Branquinho. Eu quero mostrar pro pessoal de casa como é essa loja. Eles entraram aqui nesse corredor, que é o estoque dessa loja, mas eles não ficaram só aqui, não. Eles entraram também na parte administrativa, eles fizeram ali uma bagunça em busca de dinheiro, eles reviraram tudo, ficou papel espalhado pra todo lado. Foi uma dificuldade de tamanha pra eles colocarem tudo em ordem. E aí eles continuaram. Vem comigo aqui, porque a loja é grande. E eles continuaram aqui e vieram onde estão os capacetes. Esses capacetes aqui, eles são de todos os valores. Tem capacete de 200, de 300, de 400, até de 800 reais. E eles sabiam exatamente os capacetes mais caros e foram esses que eles foram levando. Isso, cara. Eles só levaram capacete caro, capacete de 800 reais, 700, 500 reais. Então eles selecionaram bem, eles sabiam o que ele queria aqui dentro. Entendeu? Então ele não entrou aqui sem saber, ele já sabia o que ele ia pegar. Entendeu? Muito difícil, Branquinho. Mais de 25 capacetes até agora que foi contabilizado o prejuízo. E só capacete caro. Felizmente a loja tem seguro, Branquinho, mas eles não querem viver nessa insegurança de a qualquer momento chegarem aqui e terem a mercadoria levada pelos criminosos que acabam circulando aqui no setor rodoviário. Eu volto com você no estúdio. Com certeza, viu, Gabriel? Muito obrigado, agradeço aí. e pode contar sempre com a gente. Agora sim, eu não sei mais como é que faz, viu, pessoal? Porque esse problema aí dos noiados ali que vem da região aqui do centro, Campinas, já está subindo ali aeroviário, São José, rodoviário. Eu não tenho nem como falar da polícia porque a polícia militar está fazendo o trabalho dela. Não tem como ter uma viatura por rua e isso aí é humanamente, administrativamente impossível. Agora, como é que faz? Não pode internar compulsório, nem tem lugar para internar também, porque não se investe também, né? Não se investe em clínicas para colocar o pessoal e a lei também não ajuda porque não pode. Aí fica lá, tudo solto durante o dia, vagando, igual os Walking Dead lá, e a noite é isso aí, ó. A noite é furto, é essa falta de segurança. Todo dia a gente fala, como é que a gente vai fazer? Não sei. Eu mesmo não sei. Eu mesmo não sei.